E aí, Darno? Aí, a compra que eu fiz, já chegou, essas áreas já chegou, é, chegou no prazo certo, eu vou abrir aqui, que eu tô sozinho, eu vou abrir aqui, aí eu vou dar uma pausada, uma pausada aqui para o vídeo, vou dar uma bela que eu tô sozinho, filmando só, e aí já eu volto. Aí, voltei, ó, a fonte, demonstrado, se você quiser, é, fazer uma chocadeira, tá aí, Darno Sampaio, cara de confiança, gente, boa, tá aí, valeu, Darno, obrigado aí, que não vai ficar só por isso não, vou comprar mais coisas, se Deus quiser, valeu!